Olá, bom dia. Interrompemos a programação para ir ao vivo ao anexo do Palácio do Planalto em Brasília. Começa agora a abertura do diálogo entre governo e sociedade sobre a construção do projeto da Lei Orçamentária de 2014. Acompanhe. Na qual participam representantes do governo como da sociedade civil. O tema para nós é extremamente caro, tanto a questão do orçamento como a questão da participação social no âmbito do orçamento. Todos sabemos os dias que estamos vivendo hoje no país. Até poucos dias atrás as ruas estavam cheias de muitos setores, quase todos os setores da nossa sociedade, tanto do campo como da cidade, reivindicando direitos, reivindicando participação, mais participação. Então, para nós, esse dia, esse tema, esse encontro vai ao encontro dessa expectativa da nossa sociedade e como que complementa o seu anseio por mais participação, por mais controle social, por mais cidadania, por mais direitos. É assim que encaramos essa oportunidade. É um processo que já vem se desenvolver no nosso país, podemos dizer, há décadas, particularmente nos últimos anos. Vem se intensificando com novos espaços de participação social junto ao Estado, junto a diversos ministérios, inclusive no âmbito de estados e municípios. É uma tendência histórica que podemos afirmar. A questão do orçamento participativo, praticamente o Brasil foi pioneiro em Porto Alegre, depois isso se disseminou por todo o planeta. O Fórum Social Mundial é uma expressão dessa busca por uma construção diferente, um Estado diferente, em que seja mais poroso e mais... dialogue mais de forma permanente com a cidadania. Então, nós vemos esse momento como mais um passo nessa construção, que não é apenas do Brasil, não é apenas da América Latina. É uma expectativa, digamos, histórica de um novo formato de sociedade, no formato de Estado. Então, esse nosso tijolo nessa construção é esse dia de hoje, em que podemos discutir, aprofundar nossa reflexão a respeito da participação cidadã no orçamento 2014. Então, a gente queria dar muitas boas-vindas a todos, esperamos que todos tenhamos um bom dia de trabalho para colaborarmos com bastante lucidez para essa construção, que não é de hoje, mas que se projeta para o futuro. Então, vou passar a palavra imediatamente para o Diogo, para poder fazer essa abertura, e depois logo a Célia. Obrigado. Obrigado, Paulo. Queria cumprimentar a Célia, nossa querida companheira de trabalho do Ministério do Planejamento, da Secretaria de Orçamento Federal. Queria cumprimentar todos e todas, aqueles que nos acompanham também pela internet, nessa nossa audiência de hoje. Bom, como o Paulo disse, a Secretaria-Geral tem realizado um grande esforço no sentido de a gente ampliar cada vez mais os canais de participação do cidadão na política. Acho que o Paulo tocou bem no assunto. As manifestações que a gente viu ao longo do mês de junho foram manifestações extremamente importantes para lembrar que os limites da democracia representativa, apesar da importância desse tipo de democracia, são limites que precisam ser cada vez mais ampliados por mecanismos como esse que a gente vem discutindo hoje. E eu queria lembrar que, na verdade, essa é uma etapa, a discussão da lei orçamentária para 2014, é mais uma etapa dessa participação social da sociedade civil e dos movimentos sociais na discussão orçamentária. Além dessa etapa que está acontecendo hoje, nós tivemos, no primeiro semestre, um processo bastante interessante, bastante produtivo, que resultou em várias conquistas importantes de participação social na LDO. A LDO é uma lei dura, uma lei de organização, mais de regulação da questão orçamentária, mas que, a partir da participação da sociedade, a gente conseguiu vários avanços. Está para votar agora no Congresso, essa semana é bastante importante, bastante decisiva para a votação lá. Mas a LDO que está sendo votada é uma LDO que foi construída a muitas mãos, e, com as mãos de vários de vocês, de várias figuras importantes e relevantes da sociedade civil, e o governo federal, a Secretaria-Geral, a Secretaria de Orçamento, valorizaram muito esse processo de participação. Além disso, antes mesmo desse processo que a gente teve no primeiro semestre, a gente teve a discussão da sociedade civil, do Fórum Interconselhos e de várias entidades que estão representadas aqui, em relação à questão do PPA. E a gente tem muito boas notícias, na verdade, porque boa parte das contribuições que foram feitas nesses processos de discussão se refletiram em ações importantes dos ministérios que vêm sendo tocadas, que vêm sendo organizadas e que vêm sendo implementadas, e que nasceram, enfim, algumas já existiam ou nasceram ou foram aprimoradas com esse debate que a gente faz aqui hoje. Então, uma primeira coisa bastante importante a destacar é a nossa alegria de estar realizando esse debate, e a gente queria agradecer toda a equipe do Ministério do Planejamento, da Secretaria Nacional de Articulação Social, da Secretaria Executiva, que ajudou e permitiu que esse debate acontecesse. Mas acho que a gente não poderia encerrar uma fala em um evento como esse sem fazer alguns comentários sobre a questão das manifestações que tomaram conta do país no último mês e que, de fato, abriram novas perspectivas em termos de participação social no Brasil. A presidenta Dilma, o ministro Gilberto Carvalho, organizaram, como vocês puderam ver, uma reação firme do governo federal à questão das manifestações, e, ao mesmo tempo, uma reação firme e uma reação bastante humilde, uma reação de bastante escuta, uma reação de bastante reflexão sobre tudo o que aconteceu no país e sobre como a gente deve construir um país melhor. E qual foi a síntese dessa reação? Em primeiro lugar, acho que vale a pena a gente destacar os cinco pactos que a presidenta Dilma anunciou naquela reunião com prefeitos e governadores e que são os cinco pactos que têm orientado a ação do governo federal a partir de então. O primeiro pacto, a questão da responsabilidade fiscal, um tema que tem bastante a ver com a nossa discussão de hoje, para que a gente consiga manter a estabilidade econômica, e o país tem, numa condição econômica boa, bons índices de inflação, crescimento econômico, enfim, um conjunto de medidas para que a gente consiga manter o país num trilho que ele entrou, principalmente depois do nosso período democrático, e que a gente não pode perder. Um pacto pela reforma política, e aqui é uma reforma política em sentido amplo, e de abertura de canais de participação cada vez maiores, com intensa participação popular na definição dos sumos do país. Um pacto pela mobilidade urbana foi um dos temas mais destacados nas manifestações, do qual o governo federal já tinha um conjunto de investimentos bastante importante, e que agora tem que acelerar cada vez mais. Vocês sabem que, no último ciclo, o Brasil passou cerca de 25 anos sem que o governo federal investisse pesado em mobilidade urbana nas nossas grandes cidades. A presidenta Dilma tem dito muitas vezes, e acho que é importante destacar também, que, por exemplo, a discussão do metrô no Brasil, durante a década de 1980 e muito tempo na década de 1990, a discussão do metrô em grandes cidades foi encarada como coisa de país rico, que o Brasil não deveria investir em metrô, que o Brasil deveria investir em ônibus, no máximo ali em corredores, em algum transporte, em alguma forma que melhorasse o transporte por ônibus, mas que não deveria investir em metrô, porque o metrô era coisa de país rico. E todos perceberam, não só nas manifestações, mas no dia a dia aqui em cidades como Brasília, São Paulo, as grandes capitais, regiões metropolitanas, como esse discurso gerou um grande passivo para o Brasil, e como a gente precisa reverter isso rápido, e por isso a presidenta propôs o Pacto pela Mobilidade Urbana, e já não só propôs um pacto, como ações efetivas já estão sendo tomadas para que eles se concretizem. Vocês podem ter acompanhado pelos jornais, os prefeitos, governadores de São Paulo e Rio já estiveram no Ministério do Planejamento ontem, tratando de grandes investimentos nessa área, para complementar os R$ 88,9 bilhões que já estavam sendo investidos em mobilidade urbana pelo governo federal. E, além disso, além dos investimentos em mobilidade, a presidenta também destacou a necessidade de que esses investimentos sejam acompanhados por mecanismos de participação social. Por isso, a criação do Conselho Nacional de Mobilidade Urbana, onde vão ser discutidos os temas, para que não só a mobilidade seja discutida, mas como propriamente o tema das cidades. Além desses pactos, da reforma política, responsabilidade fiscal e mobilidade urbana, a presidenta fez um novo apelo pelas duas grandes prioridades, acho que em termos de políticas públicas, que a gente tem no Brasil hoje, desde a Constituição Federal, que são educação e saúde. E, na questão da educação, reforçou o esforço que o governo federal tem feito, junto ao Congresso Nacional, para que a gente tenha a destinação dos royalties do petróleo para a educação. A questão da grande revolução que a gente pode fazer no país, a grande revolução de longo prazo, acho que isso é um grande consenso na sociedade brasileira, vai ser feita por meio dos investimentos na educação. E o governo federal tem insistido, tem trabalhado, que as receitas do petróleo devem ser destinadas para que a gente tenha um grande investimento em educação e para que esses investimentos sustentem essa revolução educacional durante muito tempo. Transformar a riqueza do petróleo em educação, transformar a riqueza do petróleo em conhecimento, é um dos principais desafios de toda a nação que tem um recurso natural tão importante como é o petróleo. E acho que a presidenta também reafirmou nesse pacto, a qual ela chamou prefeitos, governadores, a comunidade política, a sociedade brasileira, a refletir sobre a importância da aprovação desses royalties para a educação. E, por fim, o quinto pacto, que diz respeito à questão da saúde. Todos acompanham, sabem que a saúde é um dos principais temas, é um dos principais serviços públicos oferecidos pelo Estado à população e que também precisa de um conjunto de investimentos bastante importante, de fontes de recurso e de melhorias de gestão, de mais médicos, como a presidenta fez o lançamento ontem, mais médicos nas periferias das grandes cidades, mais médicos nas nossas fronteiras, mais médicos nos nossos distritos indígenas. Enfim, um conjunto de ações que não passam só por investimentos naquelas modalidades tradicionais que já existem, mas que possam expandir os serviços de saúde no Brasil e levar uma qualidade melhor desse serviço a uma população que precisa ser cada vez melhor atendida. Esses cinco pactos compõem um pouco o que é a agenda do governo federal nesses dias de reação positiva às manifestações que aconteceram em junho. Além disso, o governo federal tem mantido um diálogo bastante intenso com o Congresso Nacional para a aprovação de um conjunto de medidas, para a aprovação de algumas e rejeição de outras, de um conjunto de medidas que também atendem ao conjunto de manifestações que foram expressas ali nas nossas manifestações de junho. E, com isso, a gente espera não só dar um retorno pragmático às manifestações que aconteceram, mas fazer com que essas manifestações tragam um caráter extremamente positivo para a democracia brasileira, que expandam os horizontes da nossa democracia e que possam fazer com que a sociedade participe cada vez mais e determine cada vez mais os rumos do governo, que é o que nós, como governos democráticos, esperamos que aconteça de uma forma cada vez mais intensa. Falando isso, trazendo esses elementos, eu volto um pouco aqui à nossa tarefa de hoje. Hoje, vocês foram chamados aqui, convocados aqui, e já agradeço o esforço e a presença de cada um de vocês, para que a gente possa debater um tema que é extremamente importante. Todos esses cinco pactos que a gente colocou aqui, todas as prioridades de governo, todas as prioridades do país, de alguma maneira se refletem na lei orçamentária. Sem que a gente tenha uma lei orçamentária que ouça e que dialogue com essas necessidades do país, a gente pode tornar um pouco vazio todo esse discurso que a gente faz. E, por isso, é muito importante a presença de vocês aqui, é muito importante que esse dia seja bem-sucedido e que a gente consiga construir, a partir dessa escuta, um conjunto de prioridades que se reflitam na lei orçamentária e que a gente possa, através do diálogo, dar um retorno importante para a sociedade civil brasileira. E a forma de fazer isso é uma forma bastante direta. A gente quer não só ouvir os companheiros que puderam estar aqui de uma maneira presencial, mas também aqueles que nos acompanham pela internet. Enfim, de forma que a gente tenha um conjunto de representações da sociedade brasileira refletida na lei orçamentária. É sempre um grande desafio fazer isso, por conta das tecnicalidades e dos segredos, vamos dizer assim, que uma lei orçamentária contém, mas acho que existe uma grande disposição do Ministério do Planejamento, especialmente da nossa secretária de Orçamento, a Célia, que sempre tem batalhado, sempre tem trazido a necessidade de não fazer a lei orçamentária e as peças orçamentárias somente em gabinetes, mas sim em intensa discussão com vocês. Então, espero que o nosso dia de hoje seja um grande dia, espero contar com a participação de todos vocês. Muito obrigado. Bom, passo a palavra agora para a Célia Corrêa, da SOF, para fazer uma apresentação para nós a respeito desse tema. Bom dia a todos e a todas. É uma alegria estar aqui. Bom dia a todos que nos acompanham também pela internet. Querido Diogo, Paulo, eu começaria a dizer que hoje é um dia diferente. Eu acho que nós estamos iniciando uma nova fase, uma nova era. E eu fico muito feliz da SOF, nesse momento, estar se colocando nesse papel de estar aqui conversando com todos vocês. Eu acho que é uma coisa inédita. E eu gostaria um pouco de relembrar como é que tudo começou. A gente fica realmente muito voltada, como o Diogo disse, para essa questão do gabinete. E o orçamento é uma peça, se vocês olharem, primeiro que é uma coisa muito complexa de se ver. Começa pelo tamanho. Seis volumes, seis volumes bem obesos. E com aquele tanto de código, de letrinhas, de colunas, aquilo dá uma preguiça de olhar. E a gente fala assim, não, eu acho que vou desistir. Nem quero saber onde é que o governo está aplicando o recurso, porque isso aqui está complicado demais. Então, a partir dessa ideia e dessa visão da complexidade, tanto do processo quanto do próprio resultado, que é a própria lei orçamentária, nós iniciamos lá atrás, em 2010, nós demos a primeira sinalização quando lançamos uma revista que nós publicamos no dia da entrega do projeto de lei ao Congresso, que é o Orçamento Federal Alcance de Todos. Uma revista, como essas revistas semanais, nada mais do que aquilo, traduzindo aqueles seis volumes obesos de uma forma, em uma linguagem mais clara. Só para contar uma historinha, quando nós fizemos a primeira edição da revista, nós achamos que estávamos sendo bastante claros na nossa linguagem, tentamos ser bem didáticos, e passamos, então, a primeira versão para uma pessoa revisar. E essa pessoa tem experiência exatamente nessa linguagem simples. Ela disse assim, vocês estão chamando isso aqui de linguagem simples? Isso aqui está horrível, ninguém vai entender isso. Mas, para nós, aquilo já estava super tranquilo. Então, para você ver a dificuldade, realmente, de colocarmos o orçamento nessa linguagem. Então, com a ajuda dessa pessoa, nós conseguimos, a Anaína, que é uma funcionária nossa, conseguimos, eu acho, não sei, mas aí também você está aqui para debate, o máximo que nós conseguimos traduzir a lei orçamentária em uma coisa mais simples, mais didática. Então, esse foi o primeiro passo, além da revista que acho que todos vocês conhecem, que é a Sofinha, que também é uma revista em quadrinhos voltada para o público infantil. A nossa ideia é realmente formar cidadãos melhores, cidadãos mais interessados no que é público. Eu acho que, quando você conhece, você tem mais condições de cobrar os seus bens e direitos, que é esse o papel do governo, o papel do Estado para a sociedade. Então, essa revista também é outra iniciativa que a gente tem feito no sentido de dar mais transparência ao que nós estamos fazendo. Tem outras iniciativas, como escola virtual, o orçamento cidadão, que é o momento que a gente grava também, um minuto na rádio. Então, assim, é uma série de iniciativas voltadas para isso. Mas o que mais despertou, e esse nosso contato iniciou há um ano atrás, verdadeiramente, foi quando nós pensamos como dar mais transparência àquilo que se faz no orçamento. Foi quando nós bolamos para o orçamento de 2013 o que nós chamamos de plano orçamentário, o PO. E colocamos no manual técnico de orçamento, como nós fazemos todos os anos. E, para nossa surpresa, eu vim aqui no Congresso, em uma visita à Comissão Missa de Orçamento, para explicar essa metodologia. Naquela ocasião, o deputado Paulo Pimenta, que era o então presidente da CMO, me chamou e disse assim, Célia, quando você terminar, passe na minha sala que eu preciso conversar com você. E ele me mostra, naquela ocasião, uma carta assinada por 250 entidades da sociedade civil, preocupados com a questão da transparência, que, na opinião, naquele momento, achava que a criação desse plano orçamentário era um retrocesso em termos de visibilidade das políticas públicas. E eu fiquei extremamente assustada com aquilo. Primeiro, de um lado, eu fiquei assustada, por um lado, e foi altamente positivo, porque eu percebi que, de fato, o nosso trabalho estava sendo observado. Então, para mim, foi uma surpresa nesse sentido. Puxa, mas que bacana! Que legal que tem alguém realmente olhando o que nós estamos fazendo. Então, é uma oportunidade, é um canal que foi aberto, então, para a gente dialogar. O que eu fiz? Eu saí dali, atravessei a rua e vim direto para cá. Na época, ainda era o Sotile. E eu, Sotile, olha essa carta, o que nós vamos fazer? Falei, chama, chamam a reunião, não tem problema nenhum, e vamos conversar. Então, foi uma ação conjunta desde então. Então, iniciou uma parceria verdadeiramente positiva com a Secretaria-Geral e a Secretaria de Orçamento. E aquele primeiro encontro eu acho que foi um grande marco para esse diálogo que a gente agora está realmente repetindo. Naquele dia, óbvio, nós tentamos explicar os motivos que nos levaram a essa decisão do plano orçamentário, que hoje é uma realidade. A gente está vendo hoje na prática que tem facilitado muito a vida dos órgãos, porque se cria o plano orçamentário o número que quiser, no momento que quiser, exatamente para dar essa transparência que se quer. E naquela ocasião, quer dizer, nós tentamos explicar, vocês disseram que não concordavam, mas nós já colocamos o processo e vamos experimentar. Então, hoje, inclusive, esse item é um debate aqui também que está aberto. E aí, o que nós nos comprometemos naquela ocasião? Vamos desenvolver um módulo no CIOP, que é o Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento, para que vocês possam acompanhar, no tempo que vocês acharem importante, online, o tempo todo, o que está realmente sendo feito no orçamento. Então, esse módulo, inclusive, nós convidamos a Gilda, a Gilda foi realmente uma das pessoas que colaborou muito no processo da construção desse módulo, a Gilda da Cefêmia. Ela foi para dentro da SOF, certo? Então, eu brincava com ela, falei, você não fica muito tempo aqui não, que nós vamos acabar contratando você. Então, assim, foi uma pessoa que colaborou muito nesse processo e nós estamos saindo já com o módulo, inclusive, eu aproveito a oportunidade aqui hoje para fazer um convite, viu, Diogo? Para, na próxima semana, se vocês acharem conveniente, a gente marcar uma data na SOF exatamente para apresentar para todo mundo como é que vai funcionar o sistema. Ficou um módulo extremamente amigável, porque ele funciona como o Google, o mesmo esquema do Google. Quer dizer, o cidadão não precisa ter senha, ele é acesso livre ao módulo e você simplesmente coloca a palavra que você quer saber as informações do orçamento. Você pode colocar lá qualquer palavra. Mulher, criança, idoso, saúde, transportes, rodovia, ferrovia, o que você quiser e, através dessa palavra, o sistema vai trazer todas as informações relacionadas àquele item que você quer por ministério, por ação orçamentária, por plano orçamentário. Então, assim, você vai conseguir fazer a pesquisa que você quiser. Então, com N facilidades de transportar aquilo para uma planilha Excel, para você armazenar e depois pesquisar novamente dentro daquele mesmo universo que você olhou há uma semana atrás. Então, assim, tem uma riqueza de recursos muito grande. Então, Diogo, vamos tentar ver como é que a gente disponibiliza para o pessoal estar realmente acessando. E a gente acha, nós acreditamos que é um passo extremamente importante que foi dado e construído em parceria. A Secretaria-Geral foi extremamente parceira nesse processo. O pessoal participou ativamente conosco e eu acho que é isso. É uma construção conjunta. Então, como o Diogo já mencionou, esse foi o primeiro encontro no ano passado com a criação do PO e despertou, então, essa situação. Ou seja, poxa, que bom que nós estamos o tempo todo querendo que as pessoas entendam o que nós estamos fazendo. Então, é o momento de a gente se juntar. Então, foi por isso que medidas nesse sentido já foram adotadas quando da elaboração do projeto de lei de diretrizes orçamentárias para 2014. O CIOP foi preparado, inclusive, para receber essas propostas. Recebemos já via sistema. com a colaboração, lógico, da Secretaria-Geral na consolidação dessas propostas. É óbvio que nem tudo foi acatado. Aí vocês vão dizer, poxa, mas é porque a sociedade civil. Não. O processo é aberto para todos os órgãos, inclusive do governo, que participam do processo de elaboração da LDO. todos os ministérios, todos os tribunais, Câmara, Senado, TCU, Banco Central, Caixa Econômica, Banco do Brasil. Quer dizer, todos têm oportunidade de mandar as suas sugestões. E, óbvio, que, ao final, na consolidação, propostas são aceitas e outras não. Porque nós temos uma coisa chamada responsabilidade fiscal, que nós temos que olhar. Então, uma série de situações do ponto de vista macroeconômico que nós temos que estar atentos. Então, assim, muitas coisas que vocês propuseram foram acatadas. Agora, iniciamos o processo de elaboração do orçamento para 2014, o último deste mandato da presidenta Dilma. Então, nós temos, como todos já conhecem, a nossa data limite de encaminhar o projeto de lei ao Congresso é 31 de agosto. Mas, para isso, a gente começa, inclusive, como é que nós elaboramos esse processo? A gente começa olhando o cronograma de trás para frente. Então, se a data limite é 31 de agosto, aí a gente começa de 31 de agosto para trás para ver onde é que a gente vai encaixando os prazos. Passamos já pela fase de revisão das ações orçamentárias, onde os ministérios tiveram a oportunidade de estar revendo tudo o que nós fizemos no ano passado, aperfeiçoando, propondo novos planos orçamentários ou não, revendo todo o arcabouço programático que deve aparecer para 2014. Este momento agora que nós estamos vivendo é exatamente, já os ministérios estão com os números, ou seja, o valor que foi divulgado para que cada um detalhe dentro dessas programações o que é realmente factível. nós distribuímos um valor muito parecido com o deste ano, para não dizer praticamente igual, com pequenos ajustes, e esses os valores que estão sendo detalhados, então, pelos ministérios. Dentro deste cronograma, demos o prazo até 19 de julho. Então, daqui a 10 dias, os ministérios terão que estar devolvendo para nós esse detalhamento desse valor, então, distribuído. E eu acho que é aí que agora entra vocês. Ou seja, aqui hoje eu estou vendo representantes de praticamente todos os ministérios. Temos aqui vários funcionários da Secretaria de Orçamento Federal que vai acompanhar esse trabalho com vocês o dia todo, exatamente porque é o momento de vocês estarem apresentando as suas ansiedades, os seus projetos, o que vocês querem ver realmente refletido no orçamento, e vamos ver dentro desses limites todos que nós temos. E um dos eixos que o Diogo mencionou aqui, um dos pactos que a presidenta colocou, foi exatamente o da responsabilidade fiscal. Então, assim, nós temos o desafio na SOF de quando elaboramos o orçamento ou durante mesmo o acompanhamento dessa peça durante o exercício, é você tentar conciliar a questão do primário, o alcance do primário, o resultado do superávit primário, e a questão da política pública. Então, é esse o nosso grande desafio o tempo todo, porque o orçamento é a maior peça de política fiscal. E as políticas resultam em um conjunto de medidas. Então, nós temos que estar atentos à política monetária, à política cambial, nossa parte é a política fiscal, e essas políticas têm que se conversar para que realmente o país atinja o desenvolvimento necessário e continue mantendo a sua relação dívida-PIB em um patamar sustentável. Então, esse é o nosso grande desafio no dia a dia. Agora, a participação de vocês nesse momento, eu acho que ela é fundamental até pelo momento que todos conhecem, vivido, como o Diogo já mencionou, com muita propriedade nos últimos dias. Então, acho que isso tudo vem consolidando. E é bacana a gente também olhar que esse diálogo não está começando agora, porque houve o movimento nas ruas. Ele começou há um tempo atrás. Então, há já um despertar para essa questão da participação da sociedade. Importante citar também que o Brasil está entre os países com o maior conceito em relação à transparência fiscal. Então, nós estamos aí com a pesquisa do IDP. Fizemos, inclusive, em maio, um encontro muito proveitoso lá na ENAP com os países de língua portuguesa. Foi também um outro momento interessantíssimo, onde foi uma conversa entre governo e representantes da sociedade civil dos respectivos países. E ficou claro naquela ocasião que o Brasil realmente está muito à frente nesse diálogo com a sociedade civil, se olharmos os nossos países, como Portugal, Trindá-Tobago e outros realmente de língua portuguesa. Então, saímos daquele encontro com dever de casa, já reunimos, fizemos na SOF encontro, o Daniel participou pela Secretaria-Geral. Então, assim, o desafio é esse. A gente tem que preparar relatórios para que haja realmente acompanhamento, disponibilizar todas as informações. Então, o esforço todo neste momento é nesse sentido. É realmente parceria, é abertura para o diálogo franco. Agora, isso não implica que todas as reivindicações serão atendidas. Então, isso tem que ficar claro também. Porque os ministérios, quando demandam para nós milhões e milhões a mais daquele número que nós distribuímos para eles, nós também temos que negar. Não que a gente faça isso por negar, negar por negar. Não, nós negamos por aquilo que eu mencionei há pouco. Nós temos uma equação que ela tem que fechar. Certo? Então, existe a nossa capacidade de arrecadação e existe uma previsão de receio, de despesa, e que tudo isso tem que caber naquele montante que nós estamos prevendo arrecadar. Tudo funciona como no nosso orçamento pessoal. Nós temos um salário e de cá nós temos as despesas que nós temos que fazer. As despesas não podem ser maiores do que o nosso salário. Certo? Então, é assim mesmo, é essa lógica que funciona no orçamento público. É a mesma lógica. Certo? Então, assim, vamos fazer um esforço porque, acima de tudo, o conceito de orçamento, o que é orçar? Orçar é uma escolha de prioridades. Então, vamos ver aquilo que é mais importante para a sociedade que esteja refletido no orçamento para o ano que vem. Certo? E é interessante, eu realmente sou uma apaixonada pelo que faço. Então, acho fantástico a construção do projeto de lei orçamentária. Porque, quando você termina, você tem exatamente, é como se você pegasse o desenho, o mapa do Brasil, e você tivesse claramente tudo o que precisa fazer em termos de política pública. Os números traduzem exatamente isso. é lindo. O trabalho fica realmente impecável. É bonito isso. Certo? Então, você vê o desenho claro do que precisa ser feito. As prioridades ficam claramente desenhadas ali. Certo? Então, eu acho que esse desenho para 2014, ele vai ficar mais bonito ainda com a participação de todos. Então, acho que ele vai ficar um desenho mais colorido. Certo? Então, eu desejo a todos de hoje que seja realmente um dia proveitoso. Eu acho que é um dia histórico. A equipe da SOF estará aqui acompanhando full time todo o trabalho, para que no final do dia a gente possa ter um balanço e verificar aquilo que, de fato, nós vamos trazer para a peça orçamentária que nós vamos encaminhar no final do mês de agosto. Então, sejam realmente bem-vindos a esse debate, a esse novo momento. Eu deixo aqui meu agradecimento à Secretaria-Geral, na pessoa do Diogo, e dizer que realmente tem sido uma experiência extremamente rica para nós. E para todos vocês da sociedade civil aqui presente, obrigada pela confiança e pela parceria que nós vamos firmar a partir de agora, e todos os representantes dos ministérios que realmente façam coro a esse novo momento da elaboração do orçamento. Então, fica aqui o nosso abraço e obrigada pela confiança. E vamos tentar fazer o melhor. Um bom dia a todos. Obrigada. Agradeço a minha senhora Célia e ao senhor Diogo Santana. Para a nossa segunda parte, gostaria de convidar para compor a mesa Daniel Avelino, da Secretaria de Articulação Social da Secretaria de Gial da Presidência da República. O senhor José Roberto Fernandes, diretor de infraestrutura da Secretaria de Orçamento Federal. E o senhor Pedro Pontual, diretor de participação social da Secretaria-Geral da Presidência. E permanece conosco o secretário de articulação social da Secretaria-Geral da Presidência da República, o senhor Paulo Maldos. Obrigada. Bom, nessa nova rodada, a gente queria passar a palavra diretamente para o Pedro Pontual, que é diretor da área de participação social da Secretaria Nacional de Articulação Social da Secretaria-Geral da Presidência. Eu vou fazer uma apresentação a respeito da SINAS. Obrigada. Obrigada. Bem, bom dia a todos e todas. Queria agradecer muito a presença de todos vocês e todas aqui, representantes de entidades da sociedade civil, conselhos, representantes dos ministérios, cumprimentar aqui os meus colegas de mesa, e eu vou dividir esse momento de fala agora com o Daniel Avelino, que, dentro da Secretaria Nacional de Articulação Social e do Departamento de Participação Social, tem por responsabilidade, entre as suas responsabilidades, coordenar esse processo de busca sempre de uma ampliação do processo de participação social no âmbito do orçamento federal. Essa fala, ela tem por objetivo situar um pouco o que a gente pretende com este dia de hoje, mas eu acho que é sempre bom a gente, evitando o risco de repetir o que já foi dito aqui na mesa de abertura, historicizar um pouco como nós chegamos a esse momento de promover essa audiência pública, diálogos, governos, sociedade civil sobre o orçamento 2014. Em primeiro lugar, eu queria, apenas acrescentando ao que já foi dito, dizer que, de fato, esse processo de luta pela ampliação, pela participação social no orçamento, obviamente que ele não começou com as recentes manifestações de rua, nem nos âmbitos subnacionais, como que já foram levadas as experiências de orçamento participativo, e nem mesmo no governo federal, onde, sobretudo, a partir de 2003, se inicia um processo de busca desta participação. Mas eu acho que vale a pena destacar a rede brasileira de orçamento participativo, que é uma rede das prefeituras e governos de Estado que hoje ainda desenvolvem essa prática do orçamento participativo, que chega hoje a cerca de 300 municípios e que tem buscado se articular em nível nacional, fez ontem uma nota onde ela destaca um elemento que eu acho que é importante, que teve implícito aqui, acho que nas falas aqui já ditas, de que nas demandas que emergiram fortemente nas recentes manifestações por melhoria da qualidade de serviços, sobretudo no âmbito da mobilidade urbana, da saúde, da educação, da segurança também, de certa maneira, está embutida nesta demanda, digamos, o desejo de uma maior participação da sociedade, justamente na discussão da priorização dos recursos públicos, na discussão da priorização de onde devem ser investidos os recursos públicos, e não só na priorização de onde devem ser investidos, mas também no monitoramento e na fiscalização de como eles são efetivamente executados. Então, eu diria que, ainda que a participação social em relação à questão do orçamento público não tenha se iniciado com essas manifestações, elas nos trazem fortemente o recado de que este é um caminho fundamental para a democratização da sociedade brasileira, para o fundamento da democratização da sociedade brasileira, da gestão pública brasileira, e que, portanto, é importante que a gente vá buscando sempre aperfeiçoar esse processo. e, nesse sentido, é que eu acho que a gente precisa entender essa audiência pública que nós vamos, estamos aqui executando hoje sobre o PLOA, Plano Orçamentário 2014, como parte de um processo histórico que começou lá atrás, que teve agora um forte recado, digamos assim, das ruas, para entender tanto o alcance das questões que a gente vai poder discutir aqui, quanto também ainda alguns limites que certamente vocês vão apontar nos debates e que a própria Célia, com muita transparência, aqui colocou. Então, acho que vale a pena lembrar que nos anos de 2003 e 2007, particularmente, nos oito primeiros anos do governo do ex-presidente Lula, nós tivemos um início no âmbito do plano federal de consulta a respeito do Orçamento Público Federal, que se expressou através do instrumento do PPA. A partir de 2011, 2011, com os alcances e limites que acho que todos nós já sabemos, eu não vou me estender nesse processo, mas a partir de 2011, sem dúvida, a gente inicia um processo de participação em relação ao PPA, eu diria que tem avanços importantes, tanto num processo de uma maior mobilização e informação prévia a respeito do significado do PPA, nós tivemos do ponto de vista do MPOG uma mudança conceitual a respeito do PPA, resgatando a função de planejamento desse instrumento do PPA, que foi extremamente importante, e promovemos um conjunto do que a gente chamou dos diálogos sociais a respeito do PPA com a sociedade civil e também dos diálogos chamados federativos com gestores públicos estaduais e municipais. Acho que o ponto mais importante, significativo dos chamados dos diálogos sociais, foi justamente o primeiro Fórum Interconselhos que a gente realiza em maio de 2011, onde, com a presença de cerca de 245 representantes de diferentes conselhos nacionais, entidades, da sociedade civil, nós pudemos discutir, então, esse novo formato de PPA proposto pelo MPOG e apresentar um conjunto de propostas para o seu aperfeiçoamento e um conjunto de contribuições para o PPA 2012-2015. Acho que o segundo momento importante foi justamente que, e esse é um dado que já é, é um dado importante de avanço também, foi a realização em outubro daquele mesmo ano do segundo Fórum Interconselhos, onde, através do recurso inclusive da teleconferência, vocês lembram disso, a gente procurou prestar contas num trabalho bastante meticuloso feito pelo Ministério do Planejamento de pegar cada uma das propostas que foram apresentadas na audiência de maio, aquilo que pôde ser incorporado no PPA, mostrar a relação entre o tipo de propostas e a nova concepção de orçamento, de estruturação do orçamento na forma de programas, e foram apresentados os resultados de tudo aquilo que foi incorporado, vocês lembram que foi somando as incorporações parciais e as incorporações totais e as parciais chegamos a cerca de 90% de incorporações das 600 e tantas propostas apresentadas e aquelas que não foram incorporadas também foram justificadas o porquê da sua não incorporação. Bem, 2012, então, como aqui acho que já bem lembrou a Célia, a gente entra num segundo momento desse processo de ampliação da participação, a partir de uma certa reação, como ela mesma que disse, ao manual técnico do orçamento e a manifestação de carta das entidades a respeito, foram realizadas duas rodadas de reuniões com diversas entidades da sociedade civil a respeito da programação orçamentária de 2013. Foi uma reunião feita em julho e outra reunião feita em agosto, onde tanto se procurou explicar também essa nova concepção de elaboração da peça orçamentária, como ela iria se estruturar, como recolher sugestões e contribuições que foram incorporadas na medida do possível. Lembrando que, em novembro, ainda, de 2012, fizemos, então, o nosso terceiro Fórum Interconselhos, que acabou discutindo tanto o PPA, e aí, nesse Fórum de 2012, a gente apresentou a proposta de que a gente iniciasse um processo de monitoramento do PPA, que já está em curso, através da parceria com a SPI, do que a gente vem chamando das agendas transversais do PPA, que buscam fazer um olhar a respeito do cumprimento das metas do PPA na perspectiva das chamadas agendas transversais, que envolvem gênero, etnia, pessoas com deficiência, crianças e adolescentes, me ajuda aí, Daniel, as outras agendas transversais, enfim, igualdade racial, juventude, mulheres, e que nós estamos fazendo esse processo através dos conselhos e vamos realizar, inclusive, agora, no dia 2 de setembro, um quarto fórum interconselhos, onde a gente apresentará um primeiro relatório do cumprimento das metas nesta leitura de agenda transversal. Mas, naquele terceiro fórum de novembro de 2012, também, com a presença da SOF e, diante da carta aqui apresentada e das rodadas que havíamos feito a respeito da LOA de 2013, houve um compromisso da SOF, hoje aqui absolutamente honrado, digamos assim, de que a gente pensasse num processo de participação em relação à tanto a LDO de 2014, quanto a Lei de Orçamento Anual de 2014, que pudesse aperfeiçoar o processo de participação. Então, no que se refere à LDO, nós tivemos um processo de consulta virtual, que se realizou nos meses de março a... de março, fevereiro, de que mês? Nos meses de fevereiro e março, agora, que geraram diversas proposições importantes em relação à LDO, diversas delas que foram efetivamente incorporadas no projeto de lei que, ora, está em debate no Congresso Nacional. E, finalmente, chegamos ao compromisso de colocar em discussão, de colocar em discussão justamente o a PLOA, o projeto de lei orçamentária de 2014. Organizamos, novamente, um grupo virtual que teve a participação de 117 pessoas inscritas, membros do Fórum Interconselhos, que é esse espaço que construímos a partir de 2011, que construiu 47 ações, propostas de ações orçamentárias destinadas a 17 órgãos. Vocês têm aí na pasta de vocês um resumo da produção deste grupo de trabalho e que serão encaminhadas a estes órgãos. Como é que foi a metodologia? Acho que isso depois o Daniel pode retomar com mais precisão, mas a metodologia foi justamente partir dos temas e das ações previstas que estavam previstas na LOA 2013, para que elas pudessem ser revisadas, para que as pessoas pudessem se priorizar, se posicionar tanto com relação à priorização, que, se isso deve ser continuado a ser prioridade, se devem ter novas prioridades, ampliação de recursos, tanto como também o manuseio das bases de dados relativas ao orçamento. Bem, então, vencida esta fase do grupo virtual, o nosso processo não para por aí e é nesse sentido que a gente organizou essa audiência do dia de hoje, para que a gente possa, no período da tarde, apreciar as contribuições que já apareceram no grupo virtual, não necessariamente nos limitarmos a elas, podem ser apresentadas novas contribuições com relação particularmente a temas e programas orçamentários que vocês gostariam de ver priorizados. Vocês têm aí no material de vocês também um exercício que a gente fez de verificar, particularmente em relação às conferências de juventude e a com social, alguns programas e temas orçamentários que já também foram priorizados, para que vocês possam ter como elementos e a gente espera que, ao final dos grupos de trabalho hoje à tarde, essas propostas, essas priorizações sejam aqui apresentadas e, naquele processo em que a Célia da SOF já deixou bastante claro, nós buscaremos encaminhar isso aos ministérios e aos órgãos responsáveis pelas sugestões aqui apresentadas para que eles pronunciem sobre a viabilidade ou não da sua incorporação. Então, eu acho que o compromisso muito importante que a gente quer deixar bastante claro é assim, ainda que a gente não tenha possibilidade aqui de assegurar, porque a Célia já deixou muito claro que as propostas a serem produzidas aqui hoje serão incorporadas, porque nem mesmo as produzidas nos próprios ministérios também são automaticamente incorporadas, elas serão todas analisadas num processo público transparente e que vocês receberão devolução a respeito do, digamos assim, do destino dessas propostas. Agora, esse dia de hoje ele também tem por objetivo que a gente possa escutar vocês, que, como eu disse, esse é um processo histórico, que ele vai crescendo com alcances e com limitações, e que a gente espera que sempre a gente possa ir avançando. E, certamente, ouvir vocês a respeito das sugestões e das contribuições de que a gente possa aperfeiçoar esse processo de ampliação da participação da participação social na discussão do orçamento público federal, seja no âmbito do PPA, seja no âmbito da LDO, seja no âmbito da LOA, tem sido muito importante para nós, tem sido um fator de orientação muito importante para que a gente possa, no âmbito do governo, ir dando segmento a isso e buscando aperfeiçoar cada vez mais esse processo. E eu termino a minha fala dizendo o seguinte, que todo esse esforço que nós estamos fazendo de discussão de propostas para ampliação e aperfeiçoamento do processo de participação no âmbito do planejamento e do orçamento federal, ele é parte de uma estratégia e de um legado que a Secretaria Geral pretende deixar como um dos legados deste período de governo, que é da construção de uma política e de um sistema nacional de participação social. nós sabemos que nós temos já vários instrumentos de participação social construídos ao longo desse tempo, conselhos, conferências, ouvidorias, mesas de diálogo e negociação, consultas públicas, mais recentemente, a mesa de monitoramento das demandas dos movimentos sociais, os próprios processos de participação no âmbito do governo federal, mas nós temos como meta e como legado que gostaríamos de deixar de que, de fato, essa questão da participação e do controle social se transforme em um método de governo. E, para ele se transformar em um método de governo, nós ainda temos muitos caminhos a avançar. É preciso a gente, de um lado, aperfeiçoar os instrumentos já existentes, é preciso a gente criar novas formas e novas linguagens de participação social, incorporar as tecnologias livres, todas as conquistas do mundo digital ao processo de participação social, rediscutir neste momento, digamos assim, de crise de representatividade que nós estamos vivendo, quais são as novas formas e possibilidades de incorporação de mecanismos de participação direta, nas políticas públicas. E uma terceira grande tarefa, então falei de aperfeiçoar, de criar novos, e a terceira grande tarefa é buscar um nível de articulação entre todos esses instrumentos e práticas de participação que possa criar uma sinergia entre eles e, ao criar essa sinergia, lhes dá mais potência de ação, mais empoderamento à sociedade civil neste processo de orientação do governo nos processos de decisórios que têm que ser tomados. Então, é nesse sentido que, para nós, nós estamos discutindo já a proposta de um ato normativo que possa institucionalizar a política e o sistema de participação social. Estamos discutindo com secretários de Estado, de governos estaduais e também em fóruns de prefeitos como construir uma espécie de compromisso nacional pela participação social como método de governo e nós consideramos que um dos elementos estratégicos desta construção tanto da política quanto do sistema de participação social é justamente a articulação que a gente consiga fazer entre um sistema de participação social com o sistema de planejamento e orçamento público. Eu acho que, se a gente conseguir avançar nesta maior organicidade entre planejamento e orçamento público e um sistema de participação social, a gente tem a coluna vertebral da construção de uma política e de um sistema nacional de participação social. Então, eu queria agora passar a palavra para o Avelino para ter conduzido com muita dedicação, paixão e competência esse processo junto com o pessoal da Secretaria Executiva da nossa Secretaria Geral para ele detalhar alguns aspectos antes da gente abrir a palavra para vocês. Obrigado, Pedro. Passar a palavra para o Daniel Avelino. Bom dia a todas e todos. Agradeço mais uma vez a presença de vocês, o fato de vocês estarem aqui dedicando o tempo de vocês, o esforço de vocês, a fé, a crença nesse processo para discutir o orçamento público, é o que faz, é o que alimenta o nosso trabalho, o que estimula a gente a continuar trabalhando nesse sentido. Não vou repetir nada do que Pedro falou, acho que já temos bem contextualizados em que ponto desse processo de democratização do planejamento do orçamento público nós nos encontramos. Eu queria só reforçar com vocês alguns lembretes especificamente em relação a esse nosso trabalho aqui de hoje. Nada do que eu vou falar aqui vai ser novidade para quem já está acostumado a fazer, a realizar ou a participar de audiências públicas. Mas, por conta desse processo ser a primeira que a gente está fazendo em relação ao tema do orçamento público, acho que vale a pena a gente relembrar alguns dos pactos e, principalmente, quais são os nossos objetivos com esse encontro aqui agora. Por ser uma audiência pública, a gente espera garantir espaço de fala e de manifestação para todo mundo que tiver interesse de se manifestar a respeito. Temos colegas aqui ao lado que estão encarregados de fazerem a relatoria com muita dedicação e com muita competência e vamos fazer todo o esforço possível para tudo o que for falado aqui a gente conseguir registrar, sistematizar, documentar para que tenha uma análise e uma resposta adequada. Então, sempre é bom lembrar aquele cuidado de a gente procurar objetividade na fala, procurar não repetir aquilo que as outras pessoas já falaram para a gente garantir que o nosso debate renda mais e consiga captar mais opiniões e mais pontos de vista, que é isso que a gente imagina que vai contribuir para a democratização desses espaços. Especificamente para os colegas que vieram dos ministérios prestigiar esse espaço aqui da audiência pública. Um agradecimento muito especial. A presença de vocês aqui é extremamente importante para qualificar esse espaço. A gente espera que vocês tenham uma atuação, uma atuação ativa, principalmente nos debates especificamente orçamentários que a gente vai fazer mais adiante. E a gente tem certeza que as propostas que nós vamos receber da sociedade civil serão propostas melhores graças a esse diálogo, essa participação que vocês se dispuseram a fazer aqui hoje. Lembrando, então, para os colegas dos ministérios, as propostas que nós vamos levantar aqui nessas audiências públicas, elas estão inseridas no processo de elaboração do projeto de lei orçamentária 2014. No estágio atual que nós estamos agora, que é o da análise pelos ministérios dos seus limites e elaboração das suas respectivas propostas orçamentárias, a nossa audiência pública incide, então, sobre esse momento, sobre essa fase. Isso significa que as propostas que forem levantadas aqui não significam ampliação de limite orçamentário para nenhum dos órgãos, mas a gente procurar lidar, redistribuir e priorizar aqueles recursos que já estão previstos para cada ministério dentro das suas ações orçamentárias. Outro ponto também que é importante lembrar, as propostas que nós levantarmos nessa audiência pública, elas não têm caráter vinculante para os ministérios e para os órgãos federais. Significa que não é uma determinação da presidência da República ou da Secretaria de Orçamento Federal de que elas devam ser cumpridas da maneira como foram propostas. Mas a gente está estabelecendo um espaço de diálogo onde a gente imagina que a opinião dos ministérios, o contexto, a situação específica de cada um de vocês possa dialogar com aquilo que vem da sociedade civil para a gente conseguir uma boa síntese. E um outro ponto também é que a gente não espera, a gente não tem expectativa de que seja aqui, agora, nesse momento de audiência pública, que os ministérios vão emitir a sua resposta ou a sua decisão sobre aquilo que foi proposto pela sociedade civil. A gente espera que o debate possa contribuir para qualificar mais esses argumentos, tirar dúvidas, promover um bom intercâmbio de informações, mas a gente imagina também que seja razoável que os ministérios precisem de um tempo para receber essas propostas de uma forma sistematizada, analisar isso junto com os demais colegas, dos órgãos, e depois trazer uma resposta mais qualificada que não precisa necessariamente ser apresentada aqui hoje. Mas um ponto que a gente gostaria de ressaltar e que esse a gente frisa com bastante ênfase é que, ao longo de todo esse processo que Pedro descreveu, de todo o diálogo que a gente vem fazendo com a sociedade civil, desde a participação no PPA, passando pela LDO e agora pela LOA, a gente sempre prima pela resposta específica às propostas que são apresentadas pela sociedade civil. Significa que todas as propostas que nós recebemos da sociedade civil até agora, nesse processo de elaboração do PPA ou da LDO, todas elas foram analisadas pelos órgãos responsáveis e cada uma delas foi respondida de forma específica, sendo acatada ou sendo não acatada, trazendo uma resposta, uma posição de governo sobre aquela proposição. A gente pretende manter essa linha, a gente pretende manter esse nosso compromisso 100% cumprido. Então, contamos com vocês, representantes dos ministérios, para nos ajudarem a transmitir à sociedade civil posteriormente as respostas específicas a cada uma das propostas que forem apresentadas aqui. E para os colegas da sociedade civil que também se dispuseram a compartilhar seu tempo, sua energia, seu conhecimento com a gente aqui nesse dia de audiência pública. Também um agradecimento muito forte, um agradecimento muito especial. Nós acreditamos que isso vai fazer a diferença na maneira como a gente toma as decisões públicas e contamos com essa energia de vocês para trazermos boas propostas para serem analisadas nesse processo de construção do orçamento e também alguns lembretes específicos. desde o começo dos processos que a gente vem elaborando sobre participação no planejamento e no orçamento, um dos itens que a gente também valoriza muito é a articulação com os espaços de participação social já existentes, com os demais espaços de participação social já existentes. Então, eu queria frisar bastante com vocês que essa audiência pública aqui não substitui o Fórum Interconselhos assim como o Fórum Interconselhos não substitui o trabalho que já vem sendo feito pelos conselhos nacionais, pelas conferências nacionais e pelos outros espaços de participação. É uma contribuição a mais que a sociedade civil vem apresentar para esse processo, além de outras que, eventualmente, nesses espaços já venham sendo construídas e já venham sendo apresentadas para os órgãos responsáveis. Então, eu gostaria de chamar vocês, recomendar a vocês que, nas suas manifestações, nas ideias que vocês trouxerem, procurem também fazer um resgate, fazer uma ligação, fazer uma articulação com aquilo que já foi debatido nos conselhos dos quais vocês fazem parte, com aquilo que vocês já defenderam em conferências nacionais das quais vocês tiveram a chance de participar, não porque isso seja obrigatório, porque não é, mas porque isso fortalece a argumentação e aumenta o grau de convencimento das propostas que vocês vão trazer para o nosso debate agora. Então, sempre que possível, procurem fazer essa articulação com os outros espaços participativos que já existem e que vão continuar existindo e atuando para incidir em temas, inclusive, como este do orçamento público. Outro ponto também que eu queria deixar bem explícito para vocês, um compromisso nosso, a gente vai trabalhar com momentos diferentes para ouvir as falas e as provocações que vierem de vocês, mas eu gostaria de deixar bem claro que vocês têm toda a liberdade e que vocês se sintam muito à vontade, como eu espero que vocês se sintam agora, para trazer para a gente as críticas, as colaborações e as contribuições que vocês acharem devidas, inclusive sobre a metodologia de participação que está sendo adotada. Na segunda parte desse encontro, que vai acontecer hoje à tarde, nos grupos de trabalho, a gente vai dividir por áreas de governo, vocês vão ser encaminhados para cada um desses grupos para apresentarem as suas propostas de priorização, esse é o foco dessa parte da tarde, indicar qual deve ser a prioridade de governo para a alocação de recursos orçamentários. Vocês vão estar acompanhados por mediadores, nós da Secretaria-Geral e outros colegas estaremos junto com vocês nesses grupos para ajudar esse debate e vamos procurar trazer de volta para o encerramento da audiência que vai acontecer aqui também nesse auditório do Palácio do Planalto aquilo que vocês acham que deveria ser priorizado pelos ministérios na alocação de recursos orçamentários. Uma questão para esse momento da tarde. Seria extremamente recomendável e seria muito positivo para ajudar nas contribuições que vocês já tivessem experiência com o manuseio das peças orçamentárias, que vocês já tivessem um bom conhecimento de como está a previsão orçamentária atual, no caso da LOA 2013, e que conseguissem identificar nesses materiais, nessas informações e nessas peças orçamentárias, onde exatamente vocês gostariam de incidir e aquilo que vocês gostariam de valorizar na atuação governamental. Para quem já tem esse grau de conhecimento e para quem já tem esse grau de familiaridade, então, por favor, fiquem à vontade para nos grupos de trabalho já indicarem com o máximo de precisão quais são as ações orçamentárias que vocês gostariam de ver fortalecidas. Isso vai facilitar muito o nosso trabalho de sistematização e também o trabalho dos ministérios de resposta. Mas, para aqueles que não têm essa familiaridade, para aqueles que não têm esse conhecimento de como está a organização da lei orçamentária hoje, ou para quem não tem esse hábito de manusear as peças orçamentárias, a gente também gostaria de dizer que quer ouvir as contribuições de vocês e gostaria de que isso acontecesse com a máxima tranquilidade possível. Para ajudar quem não tem esse tipo de familiaridade e que não vai num grupo hoje pela tarde folhear a lei orçamentária para identificar aquilo que gostaria de ver priorizado, nós preparamos aqui um material que a gente espera que possa auxiliar vocês, que é este relatório, que acompanha o material que vocês receberam. Esse relatório foi elaborado pelo grupo virtual que se reuniu com representantes de conselhos e algumas entidades para fazer uma primeira análise do projeto de lei orçamentária 2014 com base na previsão atual, LOA 2013. Esse grupo de trabalho destacou já algumas ações orçamentárias que eles consideram prioritárias, estão agrupadas, é a primeira parte desse relatório, estão agrupadas por órgãos e é isso que está sendo oferecido aqui para vocês como uma leitura de apoio para aqueles que não têm essa familiaridade e esse manuseio da lei orçamentária. Além desse documento que foi produzido em conjunto com a sociedade civil por esse grupo de discussão virtual, nós da Secretaria-Geral trouxemos também dois outros relatórios que também fazem parte desse mesmo texto, são os anexos que estão ao final, que foi um esforço nosso de tradução orçamentária de resoluções de conferências nacionais. Selecionamos duas conferências nacionais ligadas à Secretaria-Geral da Presidência, que foi a Conferência de Transparência Pública e Controle Social, a Consocial, e a segunda Conferência Nacional de Juventude, e analisamos uma por uma as resoluções dessa conferência, tentando identificar na lei orçamentária atual, LOA 2013, quais eram as ações orçamentárias que dialogavam de forma mais direta com cada uma dessas resoluções. E essa lista de ações orçamentárias também está aqui acompanhando esse documento. Então, a recomendação que eu faço é, para quem não conhece a estrutura da lei orçamentária 2013, para quem não tem o hábito de manusear as peças orçamentárias e não vai ter tempo de consultar as bases de dados sobre ações orçamentárias daqui até o momento dos grupos de trabalho à tarde, eu sugiro que deem uma olhada nesse material que nós preparamos com todo carinho, com toda dedicação. É apenas uma proposta para orientar, então, fiquem à vontade para aceitar ou não. E, para aqueles que já têm um pouco mais de familiaridade, não precisa ficar preso a esse material, podem trazer no grupo de trabalho as indicações específicas que vocês acharem. E, no grupo, a gente vai tentar fazer a mediação, recebendo as contribuições de vocês da maneira mais livre possível, para que a gente tenha um produto de qualidade e possa apresentar depois também para vocês uma resposta de qualidade. E, encerrando, eu queria só lembrar para vocês que, assim que a gente terminar aqui as falas dessa mesa, desse bloco, a gente vai abrir a fala para receber as impressões e as críticas de vocês. E, nesse momento de fala aqui diretamente via plenária, eu, mais uma vez, queria lembrar vocês e queria reforçar a ideia de que nós, da Secretaria-Geral da Presidência da República, especificamente, e acredito que também do Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão, também estamos abertos a receber de vocês contribuições, críticas e sugestões que não se limitem apenas à peça orçamentária, mas que digam respeito também ao modo como a participação social vem ocorrendo ou deve ocorrer sobre a elaboração dessas peças. Então, se vocês tiverem alguma sugestão ou alguma crítica sobre esse processo que nós estamos vivendo aqui, sobre essa audiência pública, especificamente, sobre os outros processos participativos que Pedro já descreveu para vocês, nós vamos ficar muito satisfeitos de receber, de poder analisar e poder responder para vocês. Seria isso, gente, agradeço mais uma vez a disposição de vocês, podem ter certeza de que isso é um passo muito importante para a gente alcançar esse objetivo da democracia participativa, estamos à disposição para ajudar no que for necessário. Só dizer que, no finalzinho da manhã, a gente, então, dá as orientações mais específicas para os grupos de trabalho à tarde, agora passaram, não é, por um... Você acompanhou ao vivo a abertura da audiência pública em que governo e sociedade discutem as prioridades para a construção da lei orçamentária de 2014. Essa é uma experiência inédita de orçamento participativo no governo federal. As sugestões podem ser feitas não só pelas entidades, mas por qualquer pessoa que comparecer ao encontro. E todas as propostas apresentadas serão registradas e encaminhadas para análise e resposta. A programação segue até o fim da tarde desta terça-feira. Nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. e a TV do governo federal.